Para ele, vaidoso, todo mundo é um pouco. Procuro me cuidar. Se eu não me cuidar, quem vai me cuidar? Então, tento me cuidar, sempre de uma boa aparência, porque também é importante. No alto dos seus 1,95m, o goleiro Andrei chama a atenção. Isso porque o atleta tem um estilo que se diferencia dos demais jogadores. Seja nos treinos ou nos jogos, ele não abre mão de usar uma tiara no cabelo. O adereço, conta ele, veio por necessidade e não por vaidade. Eu tinha usado uma outra vez já, depois que cortei o cabelo curto e agora que eu resolvi deixar, né? Longo de novo e atrapalha mesmo, realmente. Se não usar, fica complicado enxergar a bola. Então, eu uso é mais para conseguir desempenhar um bom papel, porque no dia a dia, na rua, não uso não. Bom, o motivo pouco importa. O importante mesmo é que a tiara virou sucesso.